Deixa eu contar agora a história desse homem. Câmeras de segurança flagraram uma ação criminosa em um comércio do Conjunto Habitacional HBB, na zona leste da cidade. O comerciante Antônio Raimundo da Silva Souza foi ferido com dois tiros nas costas e um na mão após reagir a um assalto. As imagens mostram os momentos dramáticos vividos por este empresário. O dono do comércio estava sentado e um cliente no balcão, quando entrou o casal. O homem saca a arma e anuncia o assalto. A comparsa coloca o cliente no chão. Um terceiro suspeito de capacete entra com duas pessoas rendidas. Ele acessa o lado de dentro do balcão e agride violentamente a vítima. O comerciante saca uma arma, é baleado e cai em seguida. A imagem mostra disparos realizados pela vítima depois de caída. A munição acaba. Sem conseguir levantar, o comerciante joga objetos nos criminosos e se arrasta buscando proteção. Um dos bandidos pula o balcão e pega o revólver da vítima. O trio foge em seguida. O comércio fica no Conjunto HBB, região do Pedra Mole, zona leste de Teresina. Foram quatro minutos de terror. A família do comerciante estava na residência, no mesmo prédio. Quando a gente viu ele gritando, pode levar tudo, aí a gente correu lá pra cima. Eu peguei no celular, que estava no capacete e fui ligar pra todo mundo. A polícia chegou bem rápido, mas eles foram mais rápido. O confronto deixou marcas na janela e no balcão. O comerciante Antônio Raimundo de Souza levou dois tiros nas costas e um na mão. Ele está internado no Hospital de Urgências de Teresina. Seu Antônio é um dos moradores mais antigos do HBB. O comércio existe há aproximadamente 14 anos. Quatro anos atrás, ele sofreu outro assalto e foi baleado na mão. Desde então, reforçou as medidas de segurança. O portão aqui do estabelecimento fica o tempo inteiro trancado. Ele é aberto por acionamento lá de dentro. E o comerciante só abre depois que verifica quem está do lado de fora. No caso de ontem, havia um casal. E a presença da mulher fez com que ele não levantasse suspeita. A suspeita foi presa na manhã dessa quinta-feira. Cauá e Freitas Silva Rego foi reconhecida por meio das imagens e autuada em flagrante, mas não entregou os comparsas. Quem reconhecer os suspeitos pode denunciar ao 25º Distrito Policial no número 3230-3000.